Olá! Hoje vamos falar um pouquinho a respeito dos benefícios que a natureza traz para a nossa saúde. As pesquisas mostram que o quê? O próprio cheiro de mato, de verde, de floresta, de natureza, já traz inúmeros benefícios para a nossa saúde. Reduz o estresse, reduz o nível de cortisol, que é o hormônio do estresse, reduz a irritação, reduz a falta de atenção. Ou seja, inúmeros estudos estão mostrando cada dia a mais os efeitos da aromoterapia, que é aquela terapia alternativa envolvendo cheiros da natureza. Então, o que acontece? Quando esse cheiro, esse aroma chega até o cérebro, isso tem umas respostas muito positivas para a nossa saúde. Reduzindo o quê? Todos aqueles nervosismos, ansiedades, sinais de depressão, de irritabilidade. Então, o que acontece? O próprio caminhar no meio da floresta, no meio da natureza, também vão ajudar muito nisso, mas algumas pesquisas mostraram que até fotos, fotografias da natureza, do mar, de flores, reduz aí já esse estresse. E quanto mais contato com a natureza, tem alguns estudos que mostram também o benefício de abraçar uma árvore, o que acontece? Estimula células que combatem as células do câncer, mas também estimula o sistema imunológico, melhorando a imunologia desse paciente, deixando esse paciente mais resistente, mais forte, mais preparado para combater doenças. Então, são inúmeros os benefícios que a natureza traz para a gente. Seja vendo fotografias de natureza, seja caminhando no meio da floresta, o próprio cheiro, a própria imagem, o próprio contato, tudo isso causa aí muitos benefícios. Os estudos também mostram que altera até a pressão arterial, melhorando, regulando todo o equilíbrio do organismo, ajudando nessa pressão sanguínea, ajudando nos neurotransmissores, ajudando no bem-estar, ajudando na saúde psicoemocional, na saúde física, de forma geral. Então, entre mais em contato com a natureza, caminha na floresta, sinta o perfume da natureza, tenha um jardim, cultive algumas plantas, cuide, abrace a árvore, ande descalço na terra, tudo isso vai ajudar a sua saúde. São inúmeros os benefícios que a natureza traz para a gente, seja por imagem, por contato, por cheiros. Então, explore essa beleza de Deus que está aí para todo mundo, a natureza e promova ainda mais a sua saúde. Para você que gosta de dicas de saúde e bem-estar, que quer transformar a sua vida, viver bem e viver melhor, entre no meu canal no YouTube, Dra. Michelle Cunha. Se inscreva, fique por dentro das novidades. Curta, comenta e compartilha meus vídeos. Um grande abraço, até o próximo!